Oh, P.E.K.K. eu tenho! P.E.K.K. eu tenho! Ah, monstro! Eu tenho P.E.K.K.A, véi! Eu tenho gole também! P.T. já, véi! Até que enfim, mano! E, claro, não se videnciando, mas vim pra vocês trazer hoje um vídeo atacando com as minhas 30 contas em guerra, tá? Separei os melhores momentos pra vocês, espero que vocês gostem e bora pro vídeo! Deixa eu ver o Aitor. Vamos começar atacando aqui uma CV-8, mano. Tempo que eu não ataco CV-8, véi! E aí, o que eu faço CV-8, véi? Ah, eu vou fazer aquele walk com mini ward, véi! Sério mesmo! Eu vou fazer, mano. Eu vou fazer o walk com mini ward. O cara me explicou como é que faz. Com o corredor. Pode confiar, mano. Aqui, ó. Pegar o mini ward, hein. O cara comentou como é que é. Eu... Eu... Não! Eu entendi agora como é que funciona, mano. Eu nunca mais vou errar esse hit. Tô com o rei aqui também. Meu corredor tá level 2. Será que vai, mano? Ou eu uso poção? Acho que eu não vou usar poção, mano. Eu vou atacar com as tropas que eu tenho. Tem que ser justo, mano. Vamos acelerar aqui. É... Uma fúria só pra... Pra pegar o castelo. O resto é cura e um veneno. Um monte de hogs. É... Curadora. Ah, minha curadora não tá full, né? Eu acho. O rei tem que pegar o rei. É, o rei pega o rei e eu expamo o hog por aqui, ó. Só cadenciar. Aulas aqui. Vai ser conhecimento, véi. Ah, não. O hog não é por aqui. O hog é junto com o mini ward, véi. É isso mesmo. É isso mesmo. Pouco de magos. Tem que ter balão pra testar a curadora, né? Balão level 5, véi. E dois servos level 2. PT já, mano. Pode confiar, véi. Ah, tem que ter manopla nas continhas, né? Ou melhor, compra agora. Acho que eu vou comprar, né? Vou comprar. Bora comprar manopla, mano. Comprar. Achou justo o valor de manopla? Eu achei meio caro. Por ser um item que afeta a jogabilidade, a gameplay, entendeu? Porque manopla você tem que comprar. É uma coisa que afeta a gameplay. Eu achei 1.500 muito caro, véi. Apesar que, segundo a própria Supercell, gema é uma coisa que você consegue no jogo sem gastar. Tipo, eu consigo gema cortando mato, por exemplo. Faz um certo sentido. Então, teoricamente, você consegue ter manopla sem gastar dinheiro. Hog level 2. Será que aguenta? Vamos ver. Cadê a rainha? Não tem rainha, véi. Mini ward aqui. 1, 2, 3. Depois eu solto o corredor junto com o mini ward, véi. Essa que é a tática. Ah, soltar um hog ali, mano. Pra tirar o resto do castelo. Dropar o veneno aqui, mano. Mano. Ah, meu Deus. Mano. Ah, tá. Ele tá vivo. Nossa, não dá pra ver esse negócio, véi. É muito pequeno, mano. Osso, véi. Tão pequeno que não dá nem pra ver, véi. Tá, agora o mini ward vai junto com a castropa. É isso? 1, 2, 3. Vamos ver, vamos ver. Calma. Eu acho que é isso, né? Aparentemente é isso. Vamos de hog aqui. Tem que cadenciar. Rei aqui em cima. O mago. Tem que curar aqui. Mais outro. Ah, ó. É top isso aqui, mano. Gostei disso aqui. O mini ward vai certinho com os hog, ó. Meu Deus. Ó, que top, véi. Gostei dessa estratégia. Eu mostro. Ó. Ah, é isso mesmo, véi. Ah, agora entendi, mano. Ih, é feio. Será que é feio, mano? Tem 3 balão aqui. Ah, meu Deus do céu, mano. Não, peraí. Tem o mini ward ali. Tem 3 balão, mano. Tem um servo aqui embaixo. Ah, meu Deus. Vai ser feio? Ah, meu Deus, mano. Não, não. Peraí. Tem 3 balão, mano. Ah, nossa. Será que o negócio aguenta? Bom, tem barba e mago. Meu Deus. Olha o meu mago. Meu mago leveou 3, véi. Pera, pera. Confia, mano. Vai dar, vai dar, vai dar. Eu tenho que pegar aquela defesa aérea, véi. Eu tenho que pegar... Meu Deus. Que mago, véi. Ah, meu Deus. O mini ward tá morrendo, véi. Não acredito, mano. O hog é... O hog é level 2, véi. Isso tá fazendo a diferença. Ah, meu Deus. O canhão ali... Ah, o canhão tá matando aqui, véi. Para, né, véi. Soltar 2 balões atrasados aqui. Bom. Ah, não acredito, mano. Tem que soltar um balãozinho aqui nessa teza. Ah, mas a teza mata o outro, véi. Meu Deus, mano. Não acredito, mano. É CV8 full, né, véi. Ô, CV8 tá mais difícil que CV16, véi. Ah, eu não acredito, véi. Vai ser feio, mano. Ah, eu não acredito, mano. Pelo amor de Deus, véi. Nossa. Meu Deus, mano. Ah, eu não sei, né, mano. Você tem que perguntar para a Supercell. Manda no suporte. Ah, mano. Dei feio aqui, véi. Mano bice, véi. E agora, véi? Calma, nós temos que planejar aqui, mano. É porque eu comprei a manopla, mas eu não usei, né, véi. Faltou a manopla no rei, véi. Ô, a vila é difícil, mano. É um lealti muito bem configurado isso aqui, mano. Acho que eu vou fazer zap drag, confia. Quantos raios pega a defesa aérea de CV8? Você jogou um terremoto aqui, ó, que bate nas duas aéreas. E o raio pega as duas. É, aqui é zap drag e acho que fecha de boa. Quatro raios. É quatro raios para pegar a defesa aérea de CV8? Quatro ou três? E se eu jogar terremoto? Quantos raios cabe? Cabe sete... Ah, nossa, cabe sete raios. Ah, PT já. Cabe sete raios, mano. Meu veneno tá leve um, tá monstro. Ô, dá de pegar um drag ride? Nossa, que roubado, véi. Não, eu tô puto agora. Eu vou meter a apelação suprema. Três raios terremoto. Pega a defesa aérea de CV8? É quatro e um terremoto ainda? Eu posso jogar dois terremotos, né, que batem nas duas aéreas. Ah, é verdade, mano. Mas o terremoto é leve um... Será que o terremoto é leve um cobre aquele espaço? A distância... O raio... O raio do terremoto muda, não muda? Não sei. Raio três e meio quadrados. É, eu acho que... Eu acho que pega. Vamos... Vamos testar. Ó, eu vou jogar um terremoto. Levei o quarto primeiro. Aqui. Eu levo um... Levei um pega. Meu Deus do céu. Não pegou nada, velho. Meu Deus do céu. Ó o balão número 5. Ah, PT já, mano. Acabou, mano. Meu Deus, velho. Ele não... Ele não fez nada, velho. Ó, rei com rei aqui, hein. Sei que vocês gostam, né? Vamos ver. Ó, manopa. Tá roubado, hein. Ó, tem um Drag Rider. Nossa, mano. PT já, eu acho, velho. Mano, era isso. É, eu vou fazer um símbolo meio estranho, mas é que é... É, o level 1 é... Ele pega num raio pequenininho, né? O level 4 já é mais largo. É uma questão de raios, né? Vamos lá. PT, PT. Tem muito drag, velho. PT, mano. Ó. Fechou. Mitei, velho. Conhecimento, velho. Tá, agora nós vamos fazer aquele ataque monstro, hein. Na Pangolas. Vamos tentar fazer aquele Guaip roubado, velho. Tá. Bom, começamos bem na guerra. Fechamos o CV8. Vamos lá. Fechamos o CV8, mano. Pessoal, só antes de continuar o vídeo, queria comentar pra vocês a respeito da área de membros aí do canal. O primeiro nível de membro, eu posto vídeos exclusivos aí só pra membros. O segundo nível tem direito a esses vídeos e mais layouts que eu posto sempre pra Liga. Então, se você tá procurando layout. E também o terceiro nível de membro tem direito a ter os seus ataques analisados, né, num vídeo exclusivo que eu posto também pra membros. Então, se você quiser dar aquela fortalecida, tá, e virar membro, coisa que eu agradeço bastante. E eu também trabalho com coach, tá, se você tem interesse. É só entrar em contato comigo pelo meu Instagram, né, Marinal Coque. Também pelo meu Twitter, meu Twitter Marinal. Posso deixar na descrição do vídeo, hein. Então é só entrar em contato comigo lá, que a gente acerta isso. E é isso, tá. Bora continuar o vídeo. Agora eu vou planejar pangolas. Vai ser duas pangoladas aqui. Eu consigo PTzar isso aqui com CV9? Sou monstro. Eu vou usar o Alquilalum das antigas. Bora? Aqui, um, dois, três... Ah, a rainha pega a base de fora aqui, velho. C, Danilo, bases. A rainha pega a base de fora. Eu consigo quebrar aqui no mago, né. Eu vou fazer o Alquilalum que a gente fazia, mano, das antigas. O problema é que eu tenho que entrar aqui, tem que ser um baby nessa lateral. Quebra e quebra. A rainha entra ali. Vai pegar a besta, drop. É isso. Eu já vou deixar aquele Alquilalum que eu fazia. Que é com três... Ah, meu Deus. Eu não tenho aceleração. Como é? Eu não tenho aceleração, mano? Meu Deus, mano. Ah, eu não peguei esse negócio, velho. Bom, eu vou full fúria, mano. É quatro fúria. Ah, eu pego no castelo. Aulas, mano. Ah, o meu castelo é level baixo também. Tá. Tá tudo errado, mano, esse negócio, velho. Eu vou pegar cinco balão no castelo. Vamos ver. Ah, mas... É, calma. É isso. Ah, mas daí eu vou fazer o meu próprio veneno. Meu Deus, vai ser o ataque mais monstro da história, velho. Ah, mas daí... Ah, aqui eu ganho mais slot de... Eu não ganho mais limite de armazenamento? Como é que o soldado é no três fúrias? Ah, é verdade, velho. Eu tenho que upar dois leve ainda. Tudo bem, tudo bem. Vai dar certo. Vai dar certo, mano. É quatro curadora, oito QM, um baby. Tá, eu não tenho baby também. Mas tá tudo safe. Um mago level um. Meu Deus, que vila, mano. Que vila, velho. Mas eu tenho servo, calma. Ô, a vila tá monstro, velho. Sério mesmo. Tudo bem. É... Ah, eu não tenho lava. Meu Deus do céu. Eu não tenho lava. Eu não tenho lava, velho. Peraí, eu vou... Tá, temos que mudar a estratégia. Temos que mudar a estratégia. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não. Nós vamos de drag. É drag. É drag, mano. É drag. É drag. Não sei mais o que eu faço aqui, mano. Mas é mais ou menos isso, velho. Go wipe? É. Tem que ver se eu tenho peca. É verdade. Eu tenho pulo. Eu acho que eu não tenho pulo. Eu tenho pulo. Ah, meu Deus. Eu não tenho pulo, velho. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. A vila tá monstra, velho. Não, mas é com quatro terremotos no meio. Mita ali, mano. Vamos meter. Vamos meter dois goipes, velho. Dois goipes. Com terremoto, mano. Vou meter dois goipes com terremoto, velho. Ó, peca eu tenho. Peca eu tenho. Ah, mostro. Eu tenho peca, velho. Ó, eu tenho golem também. PT já, velho. Até que enfim, mano. Até que enfim. Ó, a vila tá monstra, mano. Que vila, velho. Era no castelo. Verdade. Uma erinha, né? E o que eu pego? Um esqueleto, mano. Esse ataque esqueleto é bom. Pronto. Tô fazendo tropa. Vamos lá. Eu vou fazer nas duas vilas. Ó, ataque tá monstro aqui, velho. Dois golem. Quantos magos que deu? Deu oito magos só. Deu pouco, né? Manopla no rei? Não, aqui eu não tenho manopla. Eu não tenho gema pra comprar, velho. O lab tá vazio? Não, não. O lab tá certo. É assim mesmo. É tudo level 1. Eu vou usar poção de herói e poção de tropa aqui. Pra dar aulas. Poção do poder. E poção de herói. Agora sim. Nossa, o casal tá 30, velho. A fúria tá nível 3. Aqui eu pei a fúria também. É porque o que faz a manopla ficar forte não é a manopla, é a fúria. Por isso que eu pei a fúria, velho. Tá vendo? Tá monstro aqui os equipamentos. Tudo é level 3, mano. Usei a poção, agora tá tudo upado, velho. Vamos ver. Eu vou jogar o terremoto bem no meio do cara aqui, ó. Deixar um oco. Vamos lá. Wipe monstro aqui. Tá. Terremoto aqui. Terremoto quebra tudo aqui. Será até o meio? Ah, nossa. Ah, ó. Nossa. Tamanho do oco, velho. PT, jama. Ó, tem uma Tesla aqui. Salve, Tesla. Ó, a P.E.K. Ó, a P.E.K. Que roubada esse nível, hein. Flecha de gelo. Soltar uma P.E.K. Aqui com mais um mago. Ó, tem que pegar esse... Ó, peguei a torrequeira. Safe. Duas P.E.K.K. Outra P.E.K.K. Era. Rei. Vão... Vão... Vão entrando. Ó, a P.E.K.K. Pegou o rei lá em cima, mano. Cadê a Era, velho? Bom que a Era vai quebrar o muro. Ó, o veneno. A rainha pegou aquele cálculo. Dropou um esqueletinho aqui, mano. Um mago. Fúria aqui no meio. Tá, será que fecha isso aqui, ó? A Era tá abrindo o muro, velho. Ah, abriu o muro errado, mano. Ah, foi tudo pra cima, velho. Calma, calma, calma. Três P.E.K. Na Fúria. Confia, velho. A Era tá mitando. Ah, sabia que ia ter Tezatrol. Mano, esse cara botou quatro Tezatrol, mano. Que leva o ser humano a fazer uma nobice dessa aqui, velho? Tá, mas tudo bem. Eu acho que vai ainda, mano. A Era tá mitando lá em cima. Eu soltar quatro magas aqui em cima dessa Tezatrol, velho. Pega essa Tezatrol e pegou. Tá, safe. Ficou essa aqui de baixo, mano. Ô, pior que a Era roubada, mano. Olha só. Ih, as P.E.K.K.A. Tão tudo rodando. Mas acho que fecha ainda, mano. Acho que fecha, mano. Tem um Golem ali. Tem 30 P.E.K.K.A. O rei morreu já. É PT, é PT esse pá. É PT, é PT. Eu nunca errei um Goe'P. Até hoje, velho. PT, mano. Ô, que leva o ser humano a fazer isso, mano? Botar quatro Tezatrol na ponta, velho. Peguei a Arqueira. Sobrou 30 P.E.K.K.A. Ainda bem que tinha Era, mano. PT, velho. Mas se não tivesse Era, ia ter uma outra P.E.K.K.A. Ia fechar do mesmo jeito, velho. Ó, o Golem tá indo lá. Ó. Pai e filho, mano. Olha aí. A Rainha tá indo lá. Ô, o Golem é muito lento, velho. Ó, a Rainha passou na frente do Golem aqui. Monstro, PT, velho. Dei PT numa CV15 com CV13 e era ruchada. Claro. PT, PT, mano. Ah, esse Goe'P tem que socar tudo aqui embaixo, mano. Não tem muito segredo, velho. Vamos ver. Vamos ver. Terremoto, mano. Ó, calma. Essa vila aqui, particularmente, tem que socar tudo rápido, velho. Mas é verdade. Dois Magos aqui. Porque tem muita... Tem muito dano aqui embaixo, velho. Dano demais. Ó, o bonde já tá entrando. Vamos ver. O Mago tá afunilando a ponta. Bora, Era. Afunila aí, mano. Ah, pior que eu não afunilei esse lado, né? Mais dois Magos. Ó, um Bebezinho. Ah, fiz uma Nubice, velho. Ah, fiz uma Nubice, mano. Agora que eu me liguei na Nubice. Nossa, o Rei já morreu, velho. Meu Deus. Eu não... Eu não abri o muro da besta, velho. Nossa. Não me liguei nisso, mano. Calma. Era. Salva nós. Ah, não. A rainha pega a besta. Ah, graças a Deus. Ainda bem que esse aqui é a layout dos membros. Meu Deus. Ainda bem que ele é a layout dos membros, velho. Graças a Deus, velho. Meu Deus. Eu não... Eu não... Vamos ver se esse esqueleto é forte mesmo. É PT ainda. Ainda bem. E aí, Niel Clash. Salva, armitou lá na liga. Sim, sim, mano. Tá safe, mano. Ó, esqueleto mitou. Ufa. Ainda bem, mano. Que a rainha pega a besta dali. Eu não me liguei nisso, velho. É. Olha aí. Foi. Foi PT. Agora vamos começar a fechar esse V10 aqui. Mano, essa vila aqui é um Gobolalum monstro, mano. Sério mesmo, essa vila aqui, velho. Vou pegar um monte de Bowler aqui e meter o louco, velho. Pode confiar, velho. Porque essa vila aqui tá muito boa pro Bowler entrar bem, velho. Aqui o Bowler entra certinho, velho, nessa vila aqui. Principalmente pelo... Ó, aqui o Bowler entra certinho, porque ele não tem lugar. Ele não consegue bater no armazém de elixir, o Bowler. Só um baby aqui pra funilar. Um pulo, o golem, o esqueleto, um monte de bola e uma fúria, velho. Acho que passa o carro aqui. Tô fazendo tropa aqui, mano. Eu vou fazer um Gobolalum. Relembrar os velhos tempos de Gobolalum que eu fazia monstramente. Vamos ver. Eu não gosto muito de entrar em duas cinco, mas aqui a entrada tá perfeita, velho. Vamos lá. Calma. Aqui é um baby nessa lateral. Ó, rei. O esqueletinho, o golem. O pulo. A rainha. 500 trilhões de... Ah, mano. Para que focou no rei já esse negócio, velho. Ah, meu Deus, mano. Saiu, saiu. Nossa, ainda bem, velho. Ô, mitei, 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 mitei. Mitei mostramente. Ah, a Tesla tá fazendo o Baller abrir, mano. Ah, para, mano. Nossa, o cara botou duas Tesla aí só pra dar uma trollada, mano. Ah, roubado. Ah, a Tesla do cara cagou o negócio, velho. Meu Deus do céu, mano. Ripou, velho. Será que eu pego a rainha? Acho que eu pego a rainha ainda. Bom, a rainha eu... Será que eu consigo mitar nesse drop, velho? Bom, eu peguei o dispersor. Eu tenho que mitar no drop agora. O Baller tá quicando ali no cálculo. Vamos ver. Se eu conseguir... Meu Deus, cadê a aceleração? Como foi? Se eu mitar aqui nesse drop. Vamos acelerar aqui já. Mais um monte de balão. Pera. Quebrou. Acelerar aqui. Tem dois balão lá. Acelerar aqui. Dois servo. Acho que fecha ainda. Vamos ver. Tem que ser essa cura aqui bem no mago aqui. Ó, acelerar aqui. Ah, é PT, hein? Se pá, é PT, mano. É PT ainda, top. Aí. Deu certo, mano. Ô, o cara botou até certinho pra abrir o Baller, mano. Na cara de pau. Fico puto com esses caras, mano. PTZ, velho. PTZ. Ô, eu fazia muito esses ataques, mano. Meu Deus, eu passei a minha vida inteira fazendo esses hits aí. Ainda bem, mano. Esse aqui é um dos meus melhores ataques, mano. Mano, gobolalum, velho. Como eu fazia isso, velho? Eu era monstro. Esse hit. PT, mano. Como o DPS é um CV10 full, velho. Você escolhe a estratégia que eu vou fazer em CV11. O que que eu faço em CV11 aí? Passem ideias. Ataque com bate, ó. Gostei dessa ideia, mano. De bate, mano. Bate. Vamos usar alguma estratégia com bate em CV11. Gostei, gostei, gostei. Deve fazer P.E.K.K.A. com bate, né, mano? Geralmente são 5 P.E.K.K.A. Um pouco de bowler. Ah, tem curadora também nesse hit. 3 curadora. Mais bowler. 7 bowler. É, P.E.K.K.A. com mago. É P.E.K.K.A. com mago na lateral, mano. É verdade. É um golem. Eu lembro, agora eu tô começando a lembrar. Era P.E.K.K.A. com mago na lateral desse hit. Aqui tem que ser, eu vou com barraca. Barraca não CV, eu acho, né? Aqui, ó. Nessa lateral é barraca, eu acho. Uma P.E.K.K.A. e a barraca. Aqui é P.E.K.K.A. com magos aqui embaixo. Um golem no meio. Rei e rainha. E tem que ser um pulo aqui, porque a minha ideia é pegar as duas infernos. Depois o bate vem pelo lado de lá. E o bate consegue finalizar. É basicamente isso. Essa é a ideia. Você entra com um monte de P.E.K.K.A. Limpa o setor. Um pulo aqui, ó. Já consigo abrir o corredor. Aí eu consigo fortalecer tudo, velho. P.E.K.K.A. Bobate. Ô, muito tempo que eu não faço hit, hein? Safe. Tá. Vamos de... Vamos começar com a barraca nessa lateral. Uma P.E.K.K.A. aqui embaixo. O mago. Aqui tem que ser duas P.E.K.K.A. aqui, porque tem muita construção. Ó. Um golem aqui. Outra P.E.K.K.A. Ó. Aqui eu já vou sair entrando, mano. Três curadoras. Os bowler, tudo. Calma. Calma. O pulo tem que ser mais ou menos aqui. Pera, pera. Ah, meu Deus. Cadê a rainha, velho? Aqui no bice, velho. Pera, pera. Fúria aqui. Poder... Ah! Entra, guardião. Entra, doença. A tropa tá lá, velho. Guardião, doença. Meu Deus. Nossa. Nunca... Nossa, que mito esse guardião, velho. Nunca critiquei o guardião, velho. Tá. O bonde tá passando o carro aqui. Agora tem que ter... Agora tem que ter calma, mano. Com o... Com o bate, velho. Tem uma era cavalo magando ali. Esse ri tem que ter calma com o bate, mano. O bate é aqui agora, ó. Aqui na inferno. Safe. Ó. Pera. Pegar o mago aqui. PT, PT. O pior que esse hit é muito forte, CV11, mano. Sempre foi forte, velho. Ó. Esse hit, CV11, é muito forte, mano. Sempre foi forte esse hit aí, velho. Vamos atacar os outros com isso aí. Vamos ver. Os CVs que o bate é mais forte é o CV11 e o CV12. Os dois CVs que o bate é mais forte, velho. Vou fazer drag e bate em 12 a CV12 e depois eu vejo o que dá pra fazer. Essa vila tem que ter um QM. Eu vou levar um QMzinho. O casal entra aqui, ó. É, essa vila aqui tem que ter um QM. O casal entra na águia aqui. Eu vou entrar bem por aqui, tá? Bem pelo CV. Pode confiar, mano. Eu sou monstro. Drag e bate aqui é conhecimento. Um BB aqui. Um QM. Quebrei, quebrei. Rei aqui, um drag. Outro drag. Rainha aqui nessa ponta. Balão, mais drag. Guardião, mais balão. Vou limpar já. Calma, poder guardião. Tancou tudo. Eu tenho que pegar aquela parte do CV. Ó, agora é servo no castelo. Ué, esses caras tão dando dano, velho. Mano, bice. Por que dano no castelo, velho? O casal entrou por aqui. Ó, eu peguei. Eu tenho que pegar aquela inferno de cima, mano. Aí dá bom. Tá, pegou. A rainha tá pegando a águia. Tá, agora... Eu... Não sei por onde que eu entro com o bate aqui. Um pouco estranho esse hit aqui. Tem que entrar com o bate por cima, eu acho. Não, não. O bate tem que ser... Ih, meu Deus. Sumiu tudo, velho. Meu Deus, mano. E agora, velho? Tem que congelar isso aqui. Calma. Tem que tentar proteger a rainha aqui, mano. Vamos ver. Mano, tem quatro gelo, velho. Não é possível que... Um gelo agora. Ó, pera, pera. Outro gelo. O bate tem que ser por baixo, caso do dispersor, mano. Ufa, outro gelo. É PT ainda, é PT. Mas foi uma nobice aqui. Vou gelar essas Tesla. Mano, sobrou só o bate, velho. Literalmente, mano. É PT, velho. Meu Deus, sobrou só o bate. Ainda bem, mano. É. PT, mano. Ah, meu Deus. Não é PT, velho. Travou no armazém. Meu Deus, mano. Será que... Meu Deus, velho. Será que esse drague aguenta a rainha? A rainha roubada, 60... Ah, matou. F. Meu Deus, mano. A rainha vai matar tudo, velho. O que foi que matou o bate, velho? Meu Deus, tinha tanto bate, velho. Que mentira, mano. Ah, se pá, fecha. A rainha não consegue pegar o armazém aqui. Será que vai dar? Meu Deus do céu. Meu Deus. Calma, calma. Três arqueiras, velho. Será que dá tempo, mano? Vai dar, vai dar, vai dar. É por isso que tem que levar arqueira, mano. Pelo amor de Deus. Vai dar, mano. Sabe o que vai dar? Vai arqueira. Mita aí, velho. Nove mil, oito mil. Sete mil. Seis mil. Cinco mil. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu. PT, velho. Que conhecimento, velho. É muito skill, mano. É muito skill, mano. Meu Deus. Nossa, mitei, velho. Mitei. Não, isso aqui foi muito skill, velho. Então é isso. Beijo aí, pessoal. Tamo junto. Então foi isso daí, pessoal. Finalizar o vídeo por aqui. Só lembrando, quem quiser me acompanhar no Clash Mini, vou deixar o link aqui em cima. Você pode escrever no meu canal secundário para dar aquela fortalecida. Também o meu código marinal, tá? Se você for fazer algum tipo de compra aí no jogo, não esquece de deixar o meu código. Isso é uma coisa que me ajuda bastante. E também se inscrever no canal, deixar o like no vídeo. E é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E abraço aí, galera. Tchau.